Música Convidamos professor Roberto Luiz do Carmo, do departamento de demografia do IFIX, pesquisador do grupo de estudos do núcleo de estudos de população, para a mesa 1, com o título Usos Múltiplos da Água. Ele, então, vai dar início aos trabalhos desta manhã. Muito bom dia a todos e a todas. Vamos dar início, então, à mesa redonda número 1, Os Usos Múltiplos da Água, agradecendo à organização por essa oportunidade, que eu creio que é muito importante de estarmos aqui discutindo essa questão fundamental, que é a questão da água. Então, para compor a mesa, eu gostaria de chamar a professora doutora Luciana Cordeiro de Souza Fernandes, que é professora... Por favor. Professora do doutorado em Direito da Faculdade de Ciências Aplicadas, professora do programa de pós-graduação em Ensino e História das Ciências da Terra, do Instituto de Ciências da Unicamp. Bom dia a todos. Eu sou água, somos água. Nosso corpo é formado 60%, 70% de água. E assim somos. E eu não me conformo quando eu vejo imagens como aquelas que estavam passando, que mostram o descaso, o descuido com a água, nosso líquido da vida. Estudos mostram que, se ficarmos três, no máximo, quatro dias sem água, pereceremos. A morte é certa. Sem água não é possível viver. Então, nós temos, e há necessidade desse olhar para a água, e um olhar que seja interdisciplinar, porque é olhar para a vida. A minha fala é para contar para vocês sobre a questão jurídica da água, a chamada natureza jurídica que a água tem. Nessa questão da natureza jurídica da água, nós temos uma questão importantíssima. O direito vai se preocupar com a questão da água, porque a necessidade da legislação regrar esse uso, uma vez que a sociedade, por si só, não o fez. Por si só, não cuida. Nós, acostumados a fazer o seguinte, aliás, até os antigos dizem, olha, se você ganhar alguma coisa ruim, um presente de sogra, algo com mal olhado, jogue na água, a água leva, a água purifica. Desde tempos imemoriais, o homem usa a água como elemento sacro, como elemento purificador, mas também como elemento para levar, jogar fora os seus dejetos. Isso não pode continuar. E a legislação traz esse regramento, chamando a água como um bem ambiental, como um bem jurídico. No entanto, essa nova visão desse bem ambiental, desse bem jurídico, ela é realmente nova, ela é recente. Ela advém de 1988, com a Constituição Federal, e eu fico muito impressionada com isso. Vivemos há tanto tempo regrando e legislando vários temas, e o olhar verdadeiro para o meio ambiente, para a nossa casa, e para a questão da água, surge verdadeiramente em 1988, com a Constituição Federal, que vai trazer essa água como um direito fundamental. Por quê? Porque a vida, em 1988, na nova Constituição, que é a nossa Constituição vigente, ela tem essa vida como um direito fundamental. E, como vimos, sem água não há vida. Por isso, ela deve ser direito fundamental. Mais que isso, nós encontramos que a vida deve ser vivida com dignidade. A pessoa humana tem direito a essa dignidade. E, no 225, que é o artigo que consagra o meio ambiente pela primeira vez na Constituição brasileira, nós temos que este meio ambiente, esta vida tem que ser vivida de forma saudável e com qualidade. É uma vida realmente plena. E a água é um dos bens pertencentes ao meio ambiente. Por isso, é chamada, no 225, de bem de uso comum do povo. Então, nós temos esse artigo 225, a sua parte introdutória, que nós chamamos juridicamente de caput, que é a cabeça do artigo, que dá toda a sua estrutura. Nós temos esse texto lindíssimo, que fala que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida. dá-se a ele esse caráter de um bem essencial. Não há vida. Não há possibilidade de viver com qualidade, com saúde, num meio que esteja destruído, danificado, conspurcado. E aí, a água, esse elemento sacro, deve retornar à sua pureza. Aliás, uma coisa que me encanta profundamente, até eu escrevi uma crônica um dia sobre a mulher, um dia da mulher, que eu vejo muito a mulher como água que sempre se renova. A água está ali, forte, se renovando sempre através do ciclo hidrológico. E, às vezes, nós, mulheres, temos que, e com tantos históricos, que só também a mulher, a partir de 88, se torna um ser semelhante ao homem pela legislação, ela acaba também buscando essa renovação constante para poder viver na sociedade. Isso é muito forte. Eu sempre comparo isso. E aí, impõe-se, tanto ao poder público quanto à coletividade, o dever de preservar e proteger essa água. Não é para esse momento presente só, mas para as futuras gerações também. E aí, me impressiona ver que a legislação específica sobre águas no Brasil, que vai trazer a questão desse olhar do gerenciamento, da gestão da água, não veja a água com o mesmo olhar que a Constituição como um bem de uso comum do povo. Nós temos, em 97, a lei que traz a política nacional de recursos hídricos. Eu gosto quando uma lei é chamada de política. É a ideia de que ela está caminhando, acompanhando a sociedade, e ela vai estar evoluindo junto com essa sociedade. E aí, institui a política nacional de recursos hídricos, cria o sistema de gerenciamento, ao regulamentar o inciso 19 do artigo 21 da Constituição Federal, que deu à União esta atribuição de trazer as regras gerais sobre recursos hídricos. E aí, nós vamos ter algumas características muito importantes que essa lei oferece para essa gestão, para essa governança da água. Ela prevê uma gestão descentralizada. Até então, a gestão se dava unicamente através do poder público. Hoje, a sociedade participa. Os usuários, aqueles que buscam essa água como insumo, também participam. E institui o quê? Todos vão ser atores. Passam ao papel de protagonista nessa gestão. Não somos mais meros espectadores. Isso é bacana, isso é bonito, isso é forte. E está na hora, principalmente nesse momento, na nossa região, que vivemos a questão dessa escassez da água, que é real, que é real. Amanhã vocês verão dados impressionantes mesmo, sem maquiagem, sem maquiagem, tomarmos posse desse papel. Urge. E essa divisão territorial por bacia hidrográfica, quer dizer, vamos viver, vamos gerir, vamos cuidar do espaço que vivemos, onde estamos. Se cada um cuida do seu pedaço, nós podemos ter, nessa união de esforços, a proteção integral do bem-água dentro do território nacional. Isso se dá, e essa participação da coletividade, através dos comitês de bacia, que foram instituídos a partir deste momento, a partir desta lei. A primeira, o primeiro artigo da lei, o artigo primeiro, traz os fundamentos da lei. Suas bases estruturantes, seus alicerces, são seis. Cinco, eu trouxe aqui, nessa figura, que pode, num primeiro momento, parecer bastante confusa. No entanto, aqui eu tenho... Isso daqui é a ponta? Não. Aqui eu tenho, no canto superior, a questão do fundamento de que a água é limitada. A água é limitada e ela tem valor econômico, o que propiciou criar a legislação para a cobrança pelo uso da água. A água também, em momentos de escassez, ela tem usos prioritários, que é o consumo humano e a dessedentação de animais, que é a figura que eu coloco no meio, no alto da página. Depois, eu tenho a consagração dos vários usos, os usos múltiplos. A divisão territorial para essa gestão, que é a bacia hidrográfica, que vai sofrer todos os impactos daquele local onde ela está instalada, de todas as atividades que existem naquele local. E, por fim, dentro dessa bacia, um comitê atuante, com a sociedade envolvida, com a informação sendo repassada, mas também com uma educação ambiental que deve ser implementada em todas as bacias hidrográficas, para todas as comunidades, de forma maciça. O entender o que é este bem ambiental água e o entender a sua forma de participação. De nada adianta colocar uma faixa na cidade convidando as pessoas para participar de uma reunião, de um comitê, se as pessoas não foram educadas, não foram preparadas para estar lá. Precisa de uma população realmente qualificada. Precisamos qualificar. Precisamos qualificar as pessoas. E aí vem o sexto, que, na verdade, é o primeiro dos fundamentos, mas coloquei por último para ter essa discussão, que é a água, no artigo 1º, inciso 1º, ou seja, na hora que você abre a porta da lei, dá de cara com o tema água, eu tenho ali a água sendo chamada de bem de domínio público. E aí que tem uma questão séria a ser discutida. A água não é um bem de domínio público. A água é um bem de uso comum do povo. Está lá no 225, em 1988, quando a Constituição diz que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo, ou seja, todos aqueles bens que compõem o meio ambiente são bens de uso comum do povo. E no direito, se eu for analisar a palavra domínio em várias áreas de direito, direito administrativo, direito civil, direito constitucional, a ideia de domínio é de propriedade, de ser dono, de domínio mesmo, de tomar posse e fazer o que eu quiser. E público, em qualquer um desses três ramos do direito, civil, constitucional ou administrativo, que é aquele ramo do direito que gere os bens do Estado, o que é? É aquilo que pertence ao próprio Estado. Então, a cara é que a água, por esse artigo 1º, inciso 1º, que a água vai ser o quê? De propriedade do Estado e não é. O Estado é gestor, mero gestor. Há quem diga, não, mas tem que ser domínio público, Luciana, imagina, imagina. Lógico, se é o Estado que dá outorga, é uma forma da gestão, onde ele tem ali, e essa outorga que ele dá, vem do quê? Lastreado nos estudos feitos, através do plano de bacia, de cada comitê, de cada bacia geográfica, onde houve uma gestão descentralizada, já, onde houve um compartilhamento de informações. Então, esse bem é bem de uso comum do povo, é um bem constitucional. Mas esse ranço jurídico, ele permanece até os dias atuais. A Constituição é de 88, ela já tem maioridade, ela já pode andar com as suas próprias pernas, no entanto, as leis continuam repetindo essa visão anterior ao texto constitucional, trazendo só aquela dicotomia entre bem público e bem privado. Ou seja, se o bem não é público do Estado, ele é do particular. Se não é do particular, então é do Estado. O próprio Código Civil de 2002, que entra em vigor em 2003, ele diz o seguinte, que o bem público é aquele que não é o bem privado. Exclui-se o privado, então o restante é público. O que não é do particular, então é do Estado. E deixa e ignora o bem ambiental. O próprio Código Civil brasileiro traz uma inconstitucionalidade ao não recepcionar, não trazer a Constituição para dentro do Código Civil. Assim como fez a Lei de Águas em 97. E nós temos que a Constituição, ao criar este bem de uso comum do povo, traz para esse bem a natureza jurídica, não de bem público e nem de bem privado, mas de uma categoria outra chamada bem difuso, que depois, em 90, foi explicado para nós através do Código do Consumidor. E aí vocês vão falar, poxa, ela está falando de água, meio ambiente, Constituição, e agora Código do Consumidor? Parece meio louco. Mas não. A questão de consumo para a legislação brasileira, ela é relacionada a uma questão também desse direito difuso. também é relacionada ao bem difuso. Por isso, a conceituação do bem difuso é trazida dentro do Código do Consumidor. E vejam o que é. Inciso 1º do artigo 81, parágrafo único. Interesses ou direitos difusos, assim entendidos para efeitos deste Código, que é o Código do Consumidor, são os transindividuais. O que passa da esfera do indivíduo, alcança outro. De natureza indivisível. Indivisível. Veja que bem mais indivisível que não a água. De que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Se a lei brasileira está dentro do território nacional, a circunstância de fato que nos liga é a questão de vivermos no território nacional. Aí, então, eu trago aqui, são direitos transindividuais, representam uma terceira geração de direito, a ideia do direito que passa pela construção de gerações de direitos. Eu tenho um direito que é o direito à liberdade, um direito à igualdade. E aí nós vamos ter essa terceira geração, que são esses bens difusos, que alcançam toda a coletividade. Então, os critérios são de indeterminabilidade de titulares e indivisibilidade de objeto. Não é uma coisa difícil de entender. perpassa realmente o meu eu, o meu bem particular ou aquele do Estado e vai afetar a todos. Se vocês observaram as imagens que ficaram passando continuamente aqui, nós vemos a paisagem, nem que seja pela paisagem nós estamos afetados, mas necessitamos dessa água para viver. Então, a água é um bem de uso comum do povo, é um bem ambiental, portanto, de natureza jurídica difuso. O que nos resta afirmar que este bem ambiental, ele tem que ser protegido para que haja realmente o acesso de todos à água, mas não só em quantidade, em qualidade. Se nós vimos no artigo 225 da Constituição Federal que a água é componente do meio ambiente, e sabemos que é, não está lá descrito, não tem essa frase, mas sabemos que é, que o meio ambiente é um direito, mas também é um dever, porque incumbe a todos como coletividade defendê-lo e preservá-lo e protegê-lo, é importante que tomemos posse também deste entendimento de que essa natureza jurídica, esse conceito jurídico, deve estar presente no entendimento de que devemos todos, como coletividade, proteger um bem que pertence a todos, e eu gosto dessa frase que eu falo, a todos e a ninguém em particular. Então, a água, sendo um bem de uso comum do povo, de natureza jurídica, exige que todos nós unamos forças para protegê-lo. E aí eu fui buscar o que é que eu tinha de outras legislações de água que também trazem a questão inconstitucional, como eu comentei no Código Civil. Não só traz, no artigo 99, inciso 1º, e artigo 100 do Código Civil, a não recepção desse bem de uso comum do povo, desse bem ambiental, como também eu tenho uma questão importante, que, ao falar o Código Civil sobre águas, ele tem um capítulo de águas, ele traz uma questão muito séria. Ele repete a visão do decreto chamado Código de Águas, de 1934, que já oferecia a água como algo privado. Depois é transformado em um bem público, mas nunca ele tem um olhar de bem ambiental, de bem difuso. Onde, tanto na lei do Código de Águas de 1934, quanto no Código Civil, ao falar de águas, nós temos duas questões também inconstitucionais, ou seja, que não estão de acordo com o texto da Constituição, o seu artigo 225, que eu apresentei para vocês, que é a questão de ter a nascente como do dono da terra. A nascente é considerada, no Código Civil e no Código de Águas, como de propriedade do dono da terra, quando isso não é verdade. E a água da chuva também. Nós podemos utilizar, mas a natureza jurídica não é de bem privado, é de bem de uso comum do povo, de bem ambiental, de bem difuso, todos sinônimos. Essa questão é muito séria, porque essa água da chuva faz parte do ciclo hidrológico. Ela precisa infiltrar no solo para poder reencher a aquífero e depois voltar e oferecer a perenidade de rios. É uma retroalimentação constante no sistema. Então, essa é uma questão bastante séria. Você pode utilizar, mas com parcimônia. Não é agora pegar uma nascente, eu transformo, ela é minha, boto um cadeado, fecho, faço uma represa, ela é minha. Eu não posso fazer com que ela continue dar seu ciclo de vida. Da mesma forma, a água da chuva também não é de propriedade particular. Isso é importante. E aí, como sabemos agora, que é um bem que pertence a todos e a ninguém em particular, mas que devemos, sim, protegê-lo, trazemos, então, uma foto que eu queria ter trazido no evento passado, e eu estava ali, que é, em 2003, nós fomos no sistema Cantareira, na represa ali em Piracaia, e ela estava sequinha, completamente seca. E eu trouxe, em março, uma reportagem que mostrava que, em 2003, se anunciava essa estiagem e essa escassez que estamos vivendo. Já se anunciava, pronunciava, vai ser grave, e dava o prazo para isso. E aí eu lembrei, encontrei essa foto nos meus achados lá, e é uma foto que mostra bem onde nós fomos à represa, foi, assim, algo surreal mesmo de vivenciar, descer todo o morro, a represa ali, as colunas com a marca da água, e ali de mãos dadas para defender. E é isso que precisamos fazer. É isso. Precisamos, sim, nos unir de mãos dadas para proteger o líquido da vida. Senhoras e senhores, muito obrigada. Deixo aí para vocês, Gonzaguinha, eu acho que vale isso. Dá para ler? Está dando para ler? Pode ler? Agora eu não enxergo daqui. Ontem, um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere nem pare de sonhar. Nunca se entregue. Nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do teu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virar. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vá lá fazer o que será, Gonzaguinha. É isso. E acreditar é ter fé. Mas fé só não basta sem ações. Vamos agir. Muito obrigada. Aplausos Obrigada.